Fala pessoal, eu sou Ravel Araújo, estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor. Essa sexta-feira no Unifor Notícias você confere a cobertura do quarto simpósio de câncer de pulmão. Chuvas e gripe. Qual é a relação entre elas? Você vai descobrir que as duas têm muita coisa em comum. E é claro que não podem faltar os nossos quadros. Saúde em pauta, claquete, campos em foco e boletim esportivo. Tudo isso você confere no Instagram e YouTube da TV Unifor em formato de live, no Facebook da Universidade e nos canais 181 da NET e 14 da Multiplay. Te espero lá!